No dia 12 de novembro celebramos o dia de São Josafá. São Josafá é uma figura que inspira pela fé, pela busca incessante pela unidade dos cristãos e pelo exemplo de compaixão em um período de profundas divisões religiosas. Ele nasceu em 1580, na cidade de Vladimir, na atual Ucrânia, com o nome de João Concevix, em uma família de tradição ortodoxa. Desde jovem, ele sentiu um chamado para uma experiência mais profunda com a Igreja Católica e, quando decidiu abraçar esse caminho, adotou o nome de Josafá. Seu propósito de vida passou a ser a reconciliação entre as igrejas cristãs do Oriente e a Igreja Romana, um compromisso que ele assumiu ao ingressar na Ordem de São Basílio. Quando foi ordenado sacerdote em 1609, Josafá se destacou pelo zelo apostólico, rapidamente ascendendo ao papel de superior dos conventos de Britten e, posteriormente, ao de Arquimandrita em Vilna. Seu trabalho pastoral era guiado pela devoção à formação de um clero bem instruído, pela catequese e pela evangelização. Em 1617, tornou-se arcebispo de Polotes, um importante centro religioso, e foi nessa função que ele mostrou ainda mais seu compromisso com o serviço ao próximo e com a união dos cristãos. Josafá sempre mantinha as portas de sua casa abertas para os necessitados e demonstrava um coração cheio de compaixão, sendo para muitos um verdadeiro pai espiritual. Na época, a União de Brecht, estabelecida em 1596, tinha trazido algumas comunidades ortodoxas para a comunhão com Roma, mas gerou divisões. Aqueles que, como Josafá, aceitavam a união com Roma eram frequentemente chamados de puniatas e acusados de traição à ortodoxia, sendo excluídos por parte da sociedade. Contudo, ele enfrentou as críticas com serenidade e persistência, trabalhando pela unificação da Igreja e convidando todos a se aproximarem em espírito de fraternidade. Sua defesa da unidade cristã, no entanto, acabou resultando em perseguição e hostilidade. Durante uma visita pastoral em 1623, Josafá foi emboscado por adversários da União. Ele foi brutalmente atacado e martirizado, e seu corpo foi jogado no rio junto com um cão morto, um gesto de humilhação por parte dos que se opunham à união. Porém, seu sacrifício tocou a muitos, e, ironicamente, até alguns de seus agressores acabaram se convertendo, inspirados por sua coragem e pela profundidade de sua fé. A santidade de São Josafá foi reconhecida formalmente pela Igreja em 1867, quando o Papa Pio IX o canonizou, celebrando sua vida e martírio como exemplo de virtude e fidelidade. Hoje, São Josafá é comemorado em 12 de novembro, e ele é reverenciado como padroeiro da unidade cristã, um intercessor para aqueles que buscam o diálogo e a paz entre as comunidades cristãs. São Josafá nos deixou um legado poderoso. Sua vida foi um testemunho de que a caridade, a fé e o desejo sincero de união podem vencer as barreiras e as diferenças. Seu exemplo é um convite para que todos nós, cristãos, coloquemos o amor ao próximo e o compromisso com a paz acima das divisões e dos conflitos. Ele nos lembra que a verdadeira fé transcende as barreiras, chamando-nos à unidade em Cristo e ao serviço ao próximo com um coração aberto e acolhedor. Façamos agora a oração a São Josafá. Santo Bispo, combatente dos hereges e sismáticos, dai-nos a mesma busca pela unidade na verdade. Com teu pastoreio, ponha-nos diante do nosso Salvador, a fim de adorá-lo e amá-lo acima de tudo. Intercedei pela igreja e seus membros desgarrados. Amém. São Josafá, rogai por nós.